Eu vejo em seu olhar, não é fácil suportar São tantas incertezas para carregar Se o medo faz pensar que sozinho tu estás Olhe sempre para o alto, Deus é contigo Vai confiando sempre no Senhor, Ele te ajuda a transpor O mar em terra firme, Deus está à frente Vai, nada poderá te abater, em seus braços vai te acolher Siga seguro até o fim Deus cuidará de ti É tão difícil ver tanta coisa acontecer Parece impossível tudo resolver Espere um pouco mais, o melhor Deus preparou Não desista, espera e creia, Deus é contigo Oh, vai confiando sempre no Senhor, Ele te ajuda a transpor O mar em terra firme, Deus está à frente E vai, nada poderá te abater, em seus braços vai te acolher Siga seguro até o fim Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti A cada dia proverá Sim, cuidará de ti Sim, cuidará de ti Deus 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 cuidará de ti